Olá, sou Valdemir, músico, técnico, eletrônica e informática. Aqui eu fiz uma experiência, assim como eu já havia feito uma experiência antes, montando uma caixa ativa com o restante de um cabeçote, um CP400 da Ciclotron. Agora eu montei um aqui do zero, onde nós temos aqui, esse cara aí. Peguei, só tinha dois alto-falantes, não tinha nada dentro, tá? Isso aqui só era uma caixa de resposta, mas o que eu fiz? Coloquei, adaptei aqui, ó, uma barra de equalização, um cooler, foi adaptado também o cooler. Ainda não tá limpa, mas vamos limpar. Foi adaptado também aqui um receptor Bluetooth, tá? Tá aí. Foi feito também uma fonte simétrica para fazer a amplificação. A amplificação foi montada do zero também. Deve estar em torno de mais ou menos 150 watts de potência. E aqui tá saindo, ela tem uma saída. Tem a saída tanto mono quanto estéreo e mais um alto-falantezinho aqui no fundo. Ok. Vou ligar aqui que ela desligou. Vamos lá. Vou colocar aqui. Foi ligado. Vamos aqui, colocar o modo Bluetooth. E ali, ó, o transmissor do Bluetooth tá ligado na mesa de som. Foi feita uma configuração para que ela pudesse transmitir diretamente ali pro nosso cara ali, ó. Ele tá reconhecendo. Opa, começou a transmitir. Então agora eu posso aumentar o som. Tá aí, ó. Comentei demais aqui. Vou lá. Vou aumentar aqui. Nós temos o controle remoto. O aparelho. Ali, ó. Agora sim. Tá aí. Tá aí. Então são tipos de caixa que a gente aproveita e não joga no meio ambiente em qualquer lugar. Pegamos e fazemos uma reestrutura para que possa ser reutilizada. Essa caixinha pode ser ligada uma vez no chão e fazer um evento. Tá? Olha só as caixas que ela tá sendo ligada. Ali, ó. Pode ver que são, quando eu tô falando de 10, cada um deve ter mais ou menos 50 watts de potência. Tá? Colocando um equalizadorzinho, você vai dobrar um pouco o canho e vai ter mais uma filtragem de sinal. Vai ficar top. Então tá aí. Nós fazemos esse tipo de adaptações em caixas comuns. Valeu? Show de bola. Música eletrônica importante. Música eletrônica importante.